Aquelas são todas muito grandes. Ambas do Futebol Clube do Porto, pista 6, Patrícia Branco Panta, 1, Nacional de Natação, pista 7, Laura Sánchez Rodrigues de Boralgetes e da Fundo, e na pista 8, Sara Sofia Alves, 1, da Ávila Cantalho Dense. Olha a zona do pão, parece que tem um vinhozinho. E também olha assim, olha para o estilo dela. Ela tem o estilo preta-feira. Ela tem o estilo preta-feira. Ela puxa para cima. Ela tem o estilo. Ela vai vir a lhe ensino. Ela vai vir a sintonia também, mas eu também gosto muito do estilo da aula. Ela vai vir a carreira. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL